Música 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 Hello, por que eu tô assim? Enfim, a luz daqui Tá muito boa, meu Deus Enfim, eu me arrumei Rapidinho, porque eu tô indo lá almoçar Com a minha família e A luz daqui faz a minha pele Tipo, parecer que tá mó limpa Né? Mas hoje eu acordei Numa situação, meu Deus Mano, não sei se é picado Não é picado, é espinha E eu durmo assim Então quer dizer que é o travesseiro Então vou ter que trocar meu lençolzinho do travesseiro Enfim, eu tô indo lá almoçar E esse daqui É meu look de hoje Eu vou colocar um All Star lá embaixo No pezinho E... é Mano, por que All Star é tão difícil de colocar, juro? Eu fico, tipo, dez minutos Tentando botar antes de sair Fica apertado Foi galera Hoje o dia tá meio quente Tipo, tá esquentando aos poucos, claro Mas... Eu não quero nem ver como vai ser o verão Porque o verão daqui da Coreia Mano do céu É horrível Então eu já tô começando a me vestir Tipo, um pouquinho mais refrescante Refrescante? Não faz sentido Mas um pouquinho mais fresquinha Porque eu estava usando tipo, manga longa, casaco E não aguento mais Não aguento mais Já falei pra vocês Não aguento mais Enfim Esse spray aí Pra não ficar com chulé Porque... Tá muito calor Mas é Para não ficar com chulé Fim, bingo E? E? ... Optimus! Oh quê? Apesar Bingo hã hã fã foi fã fã Cheguei em casa Me lavei Mano, tirei toda a maquiagem Porque não tava muito mais Mano, esse gesto tá tão seco Que quando você passa, por exemplo Eu passo corretivo aqui embaixo, né Fica muito seco Tipo, ele parece que tá descascando a pele, sabe Mas deve ser normal Enfim, eu cheguei em casa já Agora eu tô comendo um peperô Esse daqui é o peperô que eu falei pra vocês No vídeo anterior Ó, esse daqui vende no Brasil, então dá pra comprar suave Muito bom Aí enquanto eu como o peperô, eu tô vendo o YouTube Gente, eu tô viciada no YouTube Tipo, eu não saio do YouTube Por exemplo Eu assisto sim os filmes da Netflix Só que não tem tanta coisa pra assistir Tipo, isso é na minha cabeça, né Porque tem um monte de filmes e séries pra assistir Só que não sei, não dá vontade Tipo, não parece legal Aí, em troca, eu fico no YouTube Tipo, quase o dia inteiro Quando eu tô sem nada pra fazer Esse daqui, sério Comprei, é muito bom Assim, ó Tipo, não sei, 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 não sei Meu Deus Vim embora Gente, calor é esse? Tá fechado? Ué, eu tava fechado Não sei o que vão dizer também Acho que tá no horário do almoço Ah, eles tão almoçando Vou ter que voltar mais tarde Eu vou ficar, já que eu saí E tá um sal muito bonito O tempo tá muito bom, só que tem muito Poluição Enfim, eu vou ficar passeando com o Pingo Até Não sei quando Pingo, vem Minha mãe tinha feito um feijão Então eu vou esquentar ele e... Ai, mano, tô preguiça, sério Deixa eu cozinhar Eu deveria estar comendo salada Tô preguiça de fazer salada também E eu comi bastante ontem Vai esquentar o arroz Ué Olha, esse daqui é o diferente Ele vem assim, ó Parece um cocô Eu vou comer Só Cinco Aí, um molho Ai, cadê? Não Ué Cadê? Cadê? O quebra? Certo Então eu vejo Hum, muito bom Sabe o que eu tava pensando em fazer? Tipo, eu gosto muito de comer Tava pensando em fazer aqueles morfang, sabe? Que os coreanos fazem Só que o problema é, eu não consigo comer tanto Ao ponto de, tipo, conseguir fazer um morfang Só que não sei, se vocês quiserem Coloquem aqui nos comentários Que eu vou trazer pra vocês Porque, mano, eu gosto de comer, tipo, eu como de tudo E, só que o problema é Eu como muito feio Então não vai ficar muito agradável, entendeu? E tem muita gente que tem muita aflição de, tipo, mastigando, sabe? Não que eu mastigue Assim, eu odeio Quando mastigam, assim, no meu lado Eu como muito boca fechada Então é um ponto positivo, né? Mas, enfim, eu tava pensando em fazer Um maupá Então, se vocês quiserem Se vocês realmente tiverem paciência de assistir Um vídeo só separado fazendo maupá Coloquem aqui nos comentários pra Eu trazer pra vocês Mano, eu fico me cortando Mas eu não sei quando eu me cortei Aí começa a sangrar do nada Arder Não deu nem primeira vez Estar aqui Toda hora Queria comprar aqueles band-aides de desenho Acho que eu vou procurar E ver se tem algum lugar Vou, 앉a Grandpas Boa 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 Você Minha pijaminha de criancinha A última vez que eu usei ele, eu acho que foi no segundo vídeo que eu postei no canal Que foi a primeira vez que eu vim pro... Nossa, primeira vez Primeira vez que eu vim pra Coreia Ou eu usei antes, eu não lembro Mas enfim, agora são... Agora são 7h35 da noite, eu vou fazer meu jantar E eu tava pensando em fazer meio que um sanduíche feito com o kim, que é a alga coreana E spam, cebolinha, kimchi, que é a salga coreana E ovo, e eu vou fazer Primeiro eu vou ter que fazer o arroz Eita, meu Deus Vai ficar assim Por enquanto eu vou cozinhando o kimchi E o spam e o resto também Aí, o que não pode faltar nesse recipe É uma alga, eu comprei o meu, o que eu tenho é muito pequeno Tipo, na cadeira parece grande Isso aqui não é Mas o ideal é você comprar o maior E eu comprei esse daqui Vocês conseguem achar essas algas do Brasil muito suave Então não vai ser muito problema pra vocês fazerem esse sanduíche também Você vai cortar ele aqui no meio Mais ou menos aqui, ó E aí 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 O que é isso? Tchau.